Oi gente, bom dia, tudo bem? Hoje eu vou fazer um pedido, atender o pedido da minha amiga Rita Matos, que ela pediu para fazer um topo de bolo do Poderoso Chefinho. Então bora lá, vamos abrir o nosso aplicativo que a gente vai utilizar, Pixel Lab, acho que é isso. Então, já salvei as imagens que eu quero utilizar, deixa eu apagar esse aqui, já salvei as imagens que eu quero usar do Poderoso Chefinho, né? Aí, peraí, deixa eu tirar esse aqui, tinha esquecido. Aí, agora para o topo de bolo, eu vou colocar esse aqui, a bolo é no tamanho A4, né? Que eu venho aqui em tamanho da imagem. Ah gente, desculpa, deixa eu voltar aqui. Para quem está me assistindo a primeira vez, quando eu abrir aqui o aplicativo, deixa eu voltar, ele vai aparecer assim, assim, né? Desse jeito. Aí você vai clicar aqui em cima e vai jogar essa caixa de texto fora. E agora a gente vai colocar essa folha aqui no tamanho A4. Eu venho nesses três pontinhos aqui em cima e coloco o tamanho da imagem, tá? Que aqui aí eu vou colocar 2480 por 3508. Essa medida é tamanho de uma folha A4, tá bom? E agora eu vou clicar aqui nesses dois quadradinhos aqui embaixo e vou colocar fundo transparente. Porque eu já me perguntaram, por que eu sempre coloco fundo transparente? Gente, eu coloco fundo transparente porque ela vai me dar uma visibilidade maior das imagens que eu salvei. Se as imagens vão estar realmente em PNG, que às vezes a gente vai em apagar cor, mas ela ainda foi com aquele fundo meio cinzento. Aí, quando eu for imprimir, vai sair essa diferença de cor. Então, eu coloco no fundo transparente, que quando eu for imprimir, ele vai estar da cor do jeitinho que eu editar, tá? Nas cores que eu editar. Eu acho que é melhor pra trabalhar assim. Agora eu vou clicar aqui no sinal de mais, ou eu vou na minha galeria, onde eu já fiz download das imagens que eu vou utilizar. Certo? Então, agora eu vou colocar o banner e as imagens do poderoso chefinho. Eu vou usar essa faixa. Eu coloco... Não, essa daqui não. Eu digito... Então, aí agora eu vou pegar aqui uma imagem que eu já deixei em PNG. Eu... Deixa eu ver se essa daqui... Não, essa eu já olhei não tá, né? Eu já fui lá no Eiras e deixei ela em PNG. Deixa eu usar outra pasta aqui. Aqui é o fundo transparente, que é melhor de se trabalhar aqui. Vou usar essa, a caixinha. Aí, agora eu vou colocar os personagens do chefinho. Vou colocar esse. Aí, eu vou colocando todos que eu for usar. Daqui a pouco eu edito o tamanho deles. Essa. Vou colocar quatro personagens. Eu acho que quatro... Quatro tá bom, né? Um, dois... Esse tá com a maleta, esse não tá. Vamos colocar mais um. Eu vou lá no Eiras, onde eu... Que eu deixei em PNG. Eu acho melhor esse com a chupeta. Aqui. Pronto. Aí, agora eu vou aqui, ó. Gente, vocês estão vendo que ele tá grande? Aí você... Quando tá a imagem tá grande, você vem aqui nesse... Nessa... Nessa bolinha aqui. Você aumenta e diminui. Aqui você vai distorcer a imagem. Então, sempre nessa daqui, pra aumentar ou diminuir. Eu vou diminuí-los. Eu vou diminuir todos. Aqui. Aí, eu vou... Agora eu vou adaptar aqui. O tamanho do topo, essas coisas. Né? Aquele tá... Ó, você imagina a folha quatro. O tamanho que esse vai ficar. Se eu botar desse tamanho, vai ficar grandão. Porque, tá vendo? Uma folha quatro, quando eu for um pouquinho, vai ficar muito grande. Então, eu vou botar um pouco menor. E pra colocar no bolo, vai ficar muito grande. Eu vou colocar ele mais ou menos... Aqui nesse tamanho. Que eu acho que fica um tamanho bom. Não vai ficar grandão. Vai ficar adequado. Aí, se você quiser colocar mais imagem. E, né? Ou já aproveitar aqui, ó. Como são vários outros. E você recortar pra fazer de aplique. Também você já aproveita. Como tem espaço. Dá pra você fazer isso. Ó. Aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar essas imagens aqui. Essas quatro, né? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a borda nela. Aí, eu clico aqui no meio, ó. Aqui no meio. Aí, eu vou procurar onde tá aqui contorno. Porque fica melhor pra recortar. Ó. Aí, eu boto em contorno. Habilito. Eu vou deixar em... Ó. Aqui, você muda a cor do contorno. Tá? Como eu não quero... Eu quero branco mesmo. Vai dar branco. Aqui, você muda e coloca a cor que você quiser. Ó. Dependendo do tema que você for fazer e tudo. Você vai usando esse... Essa parte. Eu vou colocar seis. Eu acho que fica um tamanho bom. Aí, eu vou colocar em todos. Ó. Você clica em cada figura. E você adiciona o contorno. Ó. Ok. E aqui também. Ok. Pronto. Eu vou colocar... Aí, como eu já fiz o contorno. Eu vou colocar a sombra. Opa. Deixa eu excluir isso aqui. Isso aqui não tem nada a ver. Eu vou colocar... Aí, você vem aqui e procura a opção sombra. Tá vendo aqui? Clicado na imagem. Eu habilito. Ela vai ficar assim. Mas aí, eu só quero aquela bordinha pra eu imprimir. Aí, aqui vai ficar aquela bordinha bem clarinha pra você imprimir. Clica em sombra. Aí, você vem aqui no raio borrão. E diminui só esse raio borrão aqui. Que ele vai ficar... Só aquela margenzinha. Pra você... Ficar fácil de você recortar. Você pode deixar ela maior ou menor. Eu deixo em zero. Porque eu só quero aquela margenzinha pra recortar. Agora que eu já fiz isso. Eu vou copiar mais imagens. Como eu tenho espaço aqui. Né? Eu vou copiar mais. Eu posso usar em outra coisa. Eu posso colocar no bolo também. Vou copiar mais uma desse com a maleta. E vou copiar mais uma desse aqui. Opa. Copiar mais uma dessa aqui com ele. Mas aí, também, se você quiser menos, também, você põe. Esse aí eu tô colocando só pra poder aproveitar a folha. Que eu posso utilizar. Tá utilizando em outro lugar. Né? Eu vou tirar esse aqui. E vou copiar esse com a chupeta. Que eu achei mais bonitinho. Pronto. Agora, eu vou colocar o nome. Pra o nome, eu clico aqui, né? Eu clico aqui na letra A. E texto. Pro texto, aí eu vou digitar aqui o que eu quero. Eu vou colocar o nome do meu filho, né? Não, eu vou botar o nome aqui. Poderoso. Matheus. Não, eu vou colocar aí embaixo. Matheus. Aí, você coloca o nome que você quiser. Aí, agora, você procura aqui, ó. Com a letra A habilitada. Ela tem que tá azulzinha. Aí, você vem em fonte. Aí, você vai escolher a fonte. A fonte que eu achei mais parecida. É essa aqui, ó. E aí, garota? Agora, você vai escolher a fonte. Você vem aqui nessa fonte. Aí, você vê a mais próxima do nome original. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Acho que é essa aqui. Deixa eu olhar o nome dela. Cadê, meu Deus? Tá aqui embaixo. Essa aqui, ó. As Lúcia das Quantas. Alfa, As Lúcia das Quantas. É esse aí mesmo. Vocês entenderam. Essa eu acho que é a mais próxima com o original. Quer ver? Eu vou botar aqui. Aqui. Deixa eu só recortar pra eu ver a letra que eu uso. Ela tá bem... Não, não é essa aqui. Aí, se você quiser muito... Tá bem parecida, né? Mas, se você quiser muito parecida, é só você vir aqui, ó. E procurar a fonte. Ou, se não, você baixar a fonte. Eu... Nossa, eu acho um saco ficar baixando fonte. É muito trabalhoso. Tem um vídeo mostrando, mas eu acho ele muito trabalhoso. E aqui tem tanta fonte que eu acho que não tem necessidade. Se você tiver facilidade de baixar, beleza. Se não, vai igual... Faz igual eu faço. Vai pro... Pela fonte mais próxima. Aqui, ó. Essa aqui. Não. Não tá parecida. É aquela primeira mesmo. Vou colocar essa. Pronto. Tá ótimo. Aí, se você quiser... Aí você... Aí eu faço a mesma coisa aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Coloco... O contorno. O contorno. E pronto. Aí você aumenta ou diminui esse contorno. Na medida que você quiser. E está aí. A minha... É um... Ah, aqui também, tá, gente? Clica no banner. Coloca um contorno também. Pra ficar mais fácil pra você recortar, ó. Um, dois, três, cinco, seis. Ok? Pronto. Aí aqui você vem também e coloca a sombra. Pra ele ficar marcadinho. Na hora de cortar, você ter facilidade. Coloca em zero. Ok. Ajusta pra não ficar falarem muito pra cá. Ajusta pra ficar todo na folha. Ajusta o nome aqui no meio. E pra finalizar, você vem aqui nos dois quadradinhos. No baldinho de tinta. Fundo branco. E pronto. Olha aí. Quando você for recortar, imprimir, ele vai sair desse jeito. Aí é só você imprimir e recortar. E agora você salva a sua imagem. Eu vou salvar sem o nome. Porque se alguém quiser essa arte, pode me mandar um e-mail. Deixa um e-mail nos comentários que eu vou... Que eu envio, tá bom? Então, gente. É só isso. Salvou. Pronto. Só imprimir. E tá pronto o seu topo de bolo. Então é Rita. Tá aí o que você me pediu. Beijo. Tchau. Espero que você tenha gostado.